Oi princesas e meninos também, hoje estou aqui no vlog, vamos ir pra praia gente, estou aqui com o príncipe Valéria minha amiga, Dona Aná mãe dela e Dona Cida minha mãe Então hoje é só curtição e vocês vão acompanhar tudinho E aí farofa, dá um tchau Ei Dona Aná, e aí mãe tirando a blusa, e aí Crisão Princesas, olha que paisagem linda, olha que delícia Oi gente, chegamos aqui na praia, uhul, tá mó sol, que legal, vou filmar agora a galera Olha lá, madame e dona Naná, só fica de madame Eu e a Valéria comer gordinha, a gente já vai A doida que perde a bolsa Pega aqui, Crisão Cris Cris, três, quatro Servindo gente, uma tapioca? Amo, muito bom hein Se quiser sombra, tem umas cadeiras pra cá Solzinho que tá maravilhoso Gente, até castanha de caju tô comendo aqui, uma delícia, eu amo Hoje vocês tão me vendo aí, né, super diferente, já que eu sou super dona de casa Vocês me vendo aí sempre limpando, fazendo as coisas E outros tipos de vídeo também, que agora eu tô diversificando no canal, né Mas hoje, fazendo a rica, né Brasil, porque eu mereço também, né gente A gente que é dona de casa, merece esses dias maravilhosos, né E o príncipe aqui, ó Também potente na vida de rico, porque nós merecemos E aí, princesa, uh-huh, tô sereia Já estou toda queimada, doendo aqui Mas passei protetor E agora nós vamos pro centro de Bertioga Continuar curtindo Né não, gente? É Uhul Você é daquela velhinha Da roça Aí você vai ali, ó, no carro, aí vem a bolsa E não vai pra você, que é uma menina também Não, não vai não Dá, mas tem que ir lá pro Santos Não é, né, pode Dá, mas tem que ir lá praia Mind... É Não, pode ir lá pra frente Não é, mas tem que ir lá pra frente Não, tá aqui Não, muda政治 Haruga pra mim Não, é Filho Não, não seørama Fó É Na da geração, nasciaim mulher AC Não, estáchando Também Afinal É À Olha A Muitas Nós 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 e nós Nós A minha fechinha Caiu já era, não tenta nem chorar Nossa, eu vou até me afastar porque a boca da minha mãe é santa, viu? Você sabe que tudo que não é certo é arriscado Falou já era Não é verdade, Cristiane? Você era você da pá Já era Caiu na água? Nossa Falando Eita, que agora vamos atravessar aquela balsa ali Só alegria Me paga quanto? É de graça Eita, que agora sim? Eita, que agora? Gente, olha os urubus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu filmei aí um pouco do meu passeio na praia pra vocês Não esquece de curtir o vídeo Um beijo princesas e meninos Tchau, tchau